Fala galera, em pleno 2017 você ainda não sabe em qual loja comprar os melhores produtos do mundo? Passe na loja Gearbest, mano, só lá tu vai encontrar todos os produtos que você imaginar Desde celulares, controles, tablets, computadores e até mesmo roupa, mano Só lá tu vai encontrar de tudo, com os preços mais baratos do mercado, ok? O link da loja vai estar na descrição e bora pro vídeo Fala, 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 pô, 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 e aí galera do YouTube? Aqui quem fala é o Vinicius Matheus e hoje eu trago mais um vídeo aqui pro canal VM Game Droid, galera E bom galera, neste vídeo aqui eu trago pra vocês um top 10 dos melhores jogos de Dragon Ball aí para Android, beleza? A lista tá bem bacana, pessoal, desde já eu conto com o like de vocês, bora marcar uma meta aí de 2 mil likes nesse vídeo Eu sei que vocês conseguem porque vocês são mitos, ok? Vale muito a pena, mano, todos os downloads dos jogos vão estar na descrição Tá muito da hora, então já se inscreva aí no canal, ative o sininho das notificações E vamos tentar chegar a 100k até o final do ano, se Deus quiser, beleza, pessoal? É isso aí, então bora conferir essa lista que tá muito top, pessoal E abrindo aqui a nossa lista, pessoal, temos o jogo Goku Dragon Advanced Adventure Um jogo bem bacana de ação aí, no qual é o Dragon Ball clássico Você vai controlar o Goku e vai derrotar os seus inimigos, ok? O jogo é em 2D e conta com os gráficos bem razoáveis Que é um jogo bem antigo mesmo aí, e especificamente para rodar nos celulares mais fracos, ok? O jogo tá pesando somente 8 megabytes Lembrando que ele é offline e o download vai estar pra vocês na descrição, beleza? E vamos para o próximo E aqui na 9ª posição temos o jogo Gênio Quiz DBZ É um jogo aí no qual você vai testar os seus conhecimentos sobre o Dragon Ball Z Sobre o anime Dragon Ball Z, ok? Nesse game você vai tentar saber o quão fã de Dragon Ball Z você é Respondendo várias perguntas aqui no jogo sobre o anime, beleza? O jogo é bem bacana, tá pesando somente 24 megabytes e ele é offline, ok? E o download vai estar pra vocês na descrição, o jogo é bem bacana e vamos para o próximo E aqui na 8ª posição, pessoal, temos o jogo Goku Saiyan 4 Super Battle Z, pessoal Um jogo bem da hora, eu acho que é assim que se pronuncia, ok? Vou estar deixando pra vocês o nome aí na tela O jogo tá pesando, mano, cerca de 17 megabytes É um jogo de ação totalmente offline, vai rodar nos celulares fracos, mano E é um jogo de Dragon Ball aí no qual você vai ficar parado É um game em 2D e você vai ter os botões na tela pra realizar vários combos E para enfrentar todos os inimigos de Dragon Ball Z, ok? Vários inimigos, a equipe do Freeza lá, os inimigos, os soldados do Freeza Outros inimigos também do Dragon Ball Z você vai estar podendo enfrentar, ok? Logo de início você vai começar com o Gohan e aqui você pode realizar vários combos Até conseguir derrotar os seus inimigos, ok? Lembrando que com o passar do tempo vai ficando mais difícil E é isso, pessoal O jogo é bem da hora, totalmente offline Download pra vocês na descrição e vamos para o próximo E aqui na nossa 7ª posição, temos o jogo Dragon Ball Z Super Saiyan Blue Um jogo bem bacana aí no qual é especificamente mais dedicado, mais voltado aí para o Dragon Ball Super, beleza? Ele tá pesando aí, mano, cerca de 40 MB O jogo é bem da hora, é um game em 2D, beleza? Onde você vai estar podendo controlar o Goku e o Vegeta E poder estar fazendo vários especiais E também se transformando na forma Super Saiyan Blue Que é a fase deus aí, beleza? Bem bacana mesmo o jogo, você vai enfrentar vários robôs A jogabilidade é bem simples, pessoal Totalmente offline Tem os botões na tela e os botões de combo para você estar realizando vários golpes, beleza? O jogo é bem da hora, eu recomendo demais E o download vai estar para vocês na descrição E vamos para o próximo E aqui na nossa 6ª posição, pessoal Temos o jogo Dragon Ball Z Dokkan Battle, beleza? Um jogo bem da hora, tá pesando somente 48 MB Lembrando que ele vai precisar de internet para ser jogado, ok? É um jogo de ação no estilo aí Onde você vai batalhar realizando os golpes E o seu inimigo revidando, ok? Você vai apertar nas esferas e você vai realizar os golpes É basicamente quase um jogo de estratégia, né? Um jogo de Dragon Ball Z de estratégia O jogo é oficial da Bandai Namco É bem bacana Ele tá pesando aí, como eu falei, 48 MB Ele é online, beleza? Onde você vai realizar vários combos aí Você vai poder controlar vários personagens de Dragon Ball E também montar a sua própria equipe, ok? Basicamente é um jogo de estratégia aí de Dragon Ball, beleza? O jogo é bem bacana, recomendo demais Conto com os gráficos da hora E você que é fã desse estilo de jogo Vai gostar demais, beleza? Como eu falei, o download vai estar na descrição E vamos para o próximo, pessoal Bom, pessoal, aqui na quinta posição Temos o jogo Dragon Ball Z Tap Battle, beleza? Um jogo bem da hora Onde tá pesando 68 MB E lembrando que ele é totalmente offline, ok? Esse joguinho aqui, mano É um dos melhores dessa lista Eu gostei demais desse jogo Baixei no meu celular É um jogo super da hora, mano É onde você vai controlar o Goku Vai enfrentar vários personagens, mano Você pode... O modo de controle, o modo da jogabilidade É você apertando na tela, mano Mas a trilha sonora do game é bem da hora Os gráficos é bem bacana Por ser um game em 2D É bem da hora esse jogo, mano Como eu falei, tá pesando 68 MB Ele é totalmente offline, beleza? E vale muito a pena você tá baixando, mano Lembrando aí que ele não tem na Google Play, ok? Vou tá deixando pra vocês o download do APK Via Mediafire, beleza? O jogo é bem da hora Recomendo demais O download vai tá pra vocês na descrição, pessoal Game muito da hora Onde você vai realizar várias missões Vai enfrentar vários inimigos E aqui, como vocês podem ver Essa gameplay Eu tava enfrentando aqui o Kuriri, pessoal Basicamente é isso aí E vamos para o próximo E aqui na nossa próxima posição, pessoal Quase chegando perto do nosso pódio Temos ele O Dragon Ball GT Final Bolt, beleza? Esse jogo aqui é exclusivo do Playstation 1, mano Então, lembrando Você vai conseguir rodar esse jogo aqui Com o emulador de Playstation 1, ok? Ele tá pesando, mano Somente 500... 500, não 56 MB O download dele vai tá na descrição Pelo site Freehomes, ok? Você vai baixar isso do game Vai extrair E em seguida é só você abrir o emulador de Playstation 1 E jogar esse game numa boa, ok? O Dragon Ball GT é bem bacana Os gráficos, mano É bem... Bem... É... Antigo mesmo, ok? Do Playstation 1, mano Pra você ter uma ideia Mas o game é muito nostálgico Lembra muito aí o Dragon Ball GT Claro, né? Se é o Dragon Ball GT Vai lembrar o Dragon Ball GT Tem vários personagens Tem o Goku Super Saiyajin O Goku da fase GT lá O Goku na fase 4, mano Tem o Vegeta Todos os personagens Você vai tá podendo enfrentar É... Esse jogo é variado de personagens Tem o Freeze, o Cell Vários inimigos aí Pra você tá jogando, ok? A jogabilidade é bem da hora Funciona com controle E vai rodar no emulador de Playstation 1, beleza? O download vai tá pra vocês na descrição E vamos para o próximo E bom, pessoal Aqui na nossa terceira posição Temos o jogo Dragon Ball Z Shinbodokai Um jogo exclusivo Lá do Playstation Portátil, né? Que é o PSP E agora temos ele aqui para Android, mano Você pode tá rodando ele No emulador de PPSSPP também Mas eu vou tá deixando pra vocês O download aí Da Play Store, ok? Várias pessoas já levaram Os games de PSP Totalmente upados, né? Com o emulador de PPSSPP Tudo junto em um só APK Lá na Google Play, ok? Então eu vou deixar pra vocês O download desse jogo Diretamente na Play Store Mas se vocês quiserem baixar Para o emulador de PSP Também vai tá na descrição O download da Iz, beleza? Mas se não Baixe pela Play Store Tá bem bacana Pesando aí cerca de 236 MB Se eu não me engano É em torno disso Vai tá aí pra vocês aí na tela Eu vou deixar O jogo é bem da hora, mano Você vai jogar esse game aqui A fase dele Você começa lá Se eu não me engano Logo no começo da fase Dos Sayajins E vai até a fase Do Majin Buu, mano Você vai gerar Esse game aqui Bem rapidão Os gráficos é bem da hora É aquele estilo de jogo Assim, um 2D e 3D misturado, ok? Tem vários personagens Para vocês estarem liberando aqui, mano É muito da hora o jogo E tem a continuação, beleza? Basicamente é isso aí O download dele vai tá na descrição E vamos para o próximo, pessoal E bom, pessoal Aqui na nossa vice-colocação Nada mais que justo, né? Temos o jogo aqui Dragon Ball Z Shimbodokai 2 Na minha opinião aí O segundo melhor jogo De Dragon Ball aí Do Playstation portátil E também para Android, né? Já que a gente pode tá rodando ele no Android Vou deixar pra vocês o download Na descrição direto da Play Store É um game exclusivo de PSP, né? Também vai tá o download Pra vocês se quiserem rodar no emulador Mas é isso O game é bem da hora, mano Começa da fase dos Sayajins, mano E vai até a fase do Margin Buu, ok? Você vai ter uma devasta lista de personagens Se eu não me engano São mais de 20 personagens Se eu não me engano Entre vilões e os Guerreiros Z, beleza? O jogo é bem da hora Os gráficos em 2D Jogabilidade mesmo No estilo dos controles do emulador PPS e SPP Lembrando que esses jogos aqui Da quinta colocação pra cá Podem ser rodados com o Gamepad, né? O nosso Gamepad O Ipega O GameC Tantos outros, ok? Basicamente é isso aí O jogo é bem da hora Conta com os gráficos bem bacana Inclusive já trouxe vários mods aqui Desse jogo aqui no canal Ok, pessoal? Vamos pra nossa primeira colocação E bom, pessoal Liderando aqui o nosso pódio Temos ele Dragon Ball Z Tenkaichi Tag Ten, ok? Um jogo basicamente aí Que quase uma cópia De Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, ok? O jogo é bem da hora Tá pesando 1GB, mano O download dele Vou tá deixando pra vocês Direto da Play Store Mas se caso vocês Querem baixar pro emulador Também tá na descrição aí Todos os downloads E também o download Do emulador PPS e SPP, ok? O jogo é exclusivo Do Playstation Portátil, mano Mas a gente já tem ele Pra Android A gente pode tá rodando Um Android de boas O jogo começa, mano O modo história Começa da saga dos Sayajins E vai até A saga do Majin Buu Lembrando que aqui Nesse jogo Você também pode realizar As missões dos filmes, ok? O filme do Broly O filme do Bardock Você também vai tá realizando Essas fases bem bacanas, ok? Esse jogo aqui de Dragon Ball Z Mano Dessa lista aqui É o que tem mais personagens, ok? Onde você vai encontrar Mais personagens aqui Se eu não me engano Tem mais de 30 personagens E diversas transformações, ok? Não, não chega a 30 não Mas mais de 20 por aí Deve ter sim E muitas transformações Nesse jogo aqui Também tem, ok? Já trouxe inclusive Vários mods desse jogo Para o canal E é muito da hora, mano Jogabilidade bem bacana Bem simples E os gráficos são bem bacanas mesmo Onde você vai tá rodando Em qualquer celular, beleza? Mas basicamente é isso aí, mano Essa foi a nossa lista Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe seu like Deixe seu comentário Caso não seja inscrito no canal, mano Já se inscreva aí Ative o sininho das notificações Pra você não perder mais Nenhum vídeo que eu posto, beleza? A lista foi bem bacana Então eu recomendo aí Que você compartilhe com seus amigos, mano A meta aí desse ano A gente é chegar a 100k, beleza? Então me ajude aí E tudo certo, pessoal Basicamente é isso aí Bora deixar uma meta de 2 mil likes Eu conto com todos vocês E eu sei que vocês conseguem Beleza, amigões? É isso aí Fiquem todos com Deus Até a próxima E fui! Fiquem todos com Deus 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 Fiquem todos com Deus